O conceito de nós temos aqui é um conceito muito de picar, mas também muito de comida mais saudável. Temos saladas, temos pokers, demakis, temos um prego do bolo do caco. Depois temos uma comida mais quente, puxamos para as massas, temos uma massa de molho de tomate, temos uma massa de pesto e é muito nesta base de comida muito light, soft, é rápido, que é o que as pessoas me procuram muito aqui. Depois temos umas entradas, temos um tártaro, temos uma burrata para as pessoas poderem partilhar enquanto estou aqui a beber a cerveja ao fim do dia. E temos açaí para as pessoas mais saudáveis no verão, que é assim mais pesquinho.